Oi gente, meu nome é Andressa Procópio e pra esse vídeo eu venho contar pra vocês vários códigos de desconto do site da Shein que vão de R$10 a R$100 Achei pro vídeo, não esquece de dar aquele like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e me seguir lá na minha outra rede social andressa.pro1 Bom gente, como vocês sabem, esse canal tem um vício em relação a Shein, gente Tem vários conteúdos aqui sobre a Shein e uma coisa que eu percebi que eu nunca trouxe são os códigos de desconto Tem vários códigos aí bem escondidinhos no site da Shein que eu vou trazer hoje aqui pra vocês 5 códigos que assim, gente, são incríveis e que vão de R$10 a R$100 de desconto Antes de ir pra esses códigos, eu vou mostrar uma comprinha super rapidinha que eu fiz pra vocês com algumas coisas bem aleatórias e aí eu já aproveito e conto qual cupom eu usei e os outros 4 cupons pra vocês Primeira coisinha que eu comprei em feite de Natal Olha esse Papai Noelzinho, gente, a gente malmente passou a Páscoa e eu tô comprando em feite de Natal Mas é assim mesmo, melhor comprar adiantado os produtinhos do que comprar atrasado e não chegar Mas, gente, é uma gracinha Eu me surpreendi com a qualidade e o jeitinho que veio embalado Olha só que amor, é aqueles enfeites de cortina Então você coloca aqui na cortina e ele fica assim nos prendedores Coisa mais fofa do mundo aqui pra prender Olha só que coisinha linda Tipo assim, eu tô apaixonada por isso aqui E é claro que eu comprei dois, né, gente? Um de cada lado, assim, coisa mais fofa do mundo Segunda coisa que eu comprei, gente, e já tem unboxing aqui nesse canal É sobre esse sutiã da Shein Sabe sutiã sem alça? É o melhor sutiã sem alça que eu já comprei na vida Não é porque é da Shein, não é porque é de outra marca Enfim, é assim, realmente é o melhor sutiã sem alça Eu já tenho ele na cor preta E agora eu comprei nessa cor mais discreta, olha só Olha a quantidade de ajuste que ele tem dos dois lados, olha só Ele, pra pessoas que têm seios menores, ele fica ótimo Ele dá um super volume, assim, e de forma bem discreta A alça dele, essa do meio, ela gruda super bem na pele Então ele não escorrega, ele fica super firme no lugar Assim, gente, é minha paixão esse sutiã aqui Tenho na cor preta, agora tenho nessa cor Pra quem não gosta, tá, de ficar com ele soltinho Mas, assim, nem utilizo de tão bom que ele é Na parte de eletrônicos, enfim, pra celulares Comprei essa capinha aqui Gente, olha o estado que ela vem embalada Não é que ela vem escrito Shein, porque senão pra revenda Ia ser, assim, a melhor capinha em questão de embalada que eu já tive Vem com um plastiquinho aqui dentro Enfim, veio super bem embaladinha E a capinha no celular é maravilhosa Então aqui ela tem um protetor de câmera Você arrasta pro lado Aqui ele é mais fosco, olha só É assim, fiquei apaixonada pela qualidade dessa capinha E pelo preço que eu falo aqui rapidinho Já que eu terminar de mostrar essas coisas E por último, e não menos importante Eu comprei esse protetor de cabo de celular De pandinha, gente Olha isso aqui, que coisinha mais fofa do mundo Ele protege super bem Principalmente quem tem cabo iPhone Sabe que normalmente ele acaba partindo essa parte Então como você tem essa proteção Você consegue puxar por aqui na hora de desconectar E assim, a chance de você acabar quebrando é mínima Então além de fofo Veio muito bem embalado E esse sim pra revenda É incrível Pena que eu perdi o pacotinho Porque assim, é incrível Pra revender, gente É assim, tudo Nos prendedores de Papai Noel Eu paguei R$15,00 cada um No Soutier Sem alcinha Eu paguei R$24,00 Na capinha eu paguei R$9,00 E nesse protetor de cabo Eu paguei R$5,00, gente Muito barata essas coisinhas O total da minha compra Deu R$134,59 Porém, eu utilizei um cupom E a minha compra acabou saindo R$114,17 O nome desse cupom é TIT T-H-A-I-T Vou deixar escrito aqui pra vocês E ele te dar 15% De desconto De desconto, gente Em todas as suas compras E não tem preço máximo Preço mínimo Não tem nada disso É só você escrever ali Na hora de você finalizar A compra TIT Que ele vai te dar 15% de desconto É assim O cupom que eu mais utilizo Porque ele não tem Mínimo de valor Então Use e abuse desse cupom Agora eu vou falar Três cupons Assim Que são incríveis E eles têm o mesmo nome Porém Eles têm o mínimo Pra cada valor Vamos dizer assim Numa compra de R$100 Eles vão te dar R$10 De desconto Numa compra de R$200 Eles vão te dar R$25 De desconto E numa compra de R$400 Eles vão te dar R$60 De desconto Então é um dinheiro muito bom É um desconto ótimo Pra você usar E o cupom É esse aqui Pra todos Então assim Utiliza esse cupom Eu acho que ele tá válido Apenas por um tempo Utiliza o quanto vocês puderem O mais rápido que vocês puderem Porque o descontinho é legal R$10, R$25 e R$60 Então são descontos ótimos Claro que compare aí Também com o cupom TIT Pra ver qual que vale mais a pena E agora gente O quinto e último cupom É assim Tudo É incrível Maravilhoso Não sei se vocês viram Mas a Anitta Tá fazendo sim Parte das peças Da Shein Ela foi uma modelo Enfim Tem uma linha lá Incrível dela E com isso Também tem cupomzinho Da Anitta Gente E esse cupom Assim É Maravilhoso Gente Aproveita essa dica E usa E não conta pra ninguém Vai ser o nosso segredo Aqui do canal Gente Assim Só quem é inscrito aqui Que tá sabendo desse cupom Eu utilizei hoje mesmo Uma comprinha que eu fiz E que futuramente Tem um unboxing Aqui no canal Porém Esse cupom É acima de compras De R$400 Então na compra Que você gastaria R$400 Você vai gastar Apenas R$300 Com esse cupom Além de você Poder utilizar As suas boedas Enfim E fazer muito mais Desconto Nas suas compras Minha compra Tinha dado R$418,37 Usei o cupom Da Anitta E usei 49 moedas Que me deu R$2,30 E a minha compra Acabou saindo R$316,07 Cupomzinho Da Anitta Também Vou deixar escrito aqui Anitta Com 2T 2 0 0 8 1 9 Esse cupomzinho Use e abuse Aproveitem muito Esse cupom Compartilhem Esse vídeo Com aqueles amigos Que vocês querem Que comprem na Shein E tem os melhores Descontos Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Se vocês gostaram De saber Desses cupons Promocionais Comenta aqui Pede mais vídeos Assim Deixa seu like Se inscreve aqui No canal Ativa o sininho E me segue lá Na minha outra rede social Andressa.brum Obrigada gente E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau